Moradora na rua Outono, quase cruzamento com a avenida Messias Gonçalves, no bairro Santo Isabel, a munícipe Gisele Lima solicitou a presença da reportagem da TV Barretos para denunciar o descaso em que se encontra a calçada de sua rua em um trecho de mais de 30 metros, onde as pessoas precisam andar na rua em razão do mato ter tomado a calçada. Ainda de acordo com a munícipe, o local também se tornou depósito para animais mortos, sacos de lixo e ponto frequentado por indivíduos com péssimos hábitos, além do tráfico de drogas. Gostaria de dizer para todos da população e principalmente do nosso bairro que a gente já está cansado dessa vergonha que é esse terreno baldio. Esse terreno tem dono e eu gostaria de pedir também para a prefeitura que tomasse as suas previdências, porque eu já pedi um requerimento na prefeitura, mas até hoje ninguém me atendeu. Então é insuportável. O cheiro é rato na minha casa, é barata, é mosquito. Aí depois vocês querem cobrar que a população não está fazendo o controle da dengue. Mas como que faz controle da dengue dentro da sua casa? Sendo que do lado da sua casa tem um terreno com uma vergonha dessa. Não tem jeito, porque não dá nem para você passar com uma criança. Você tem que passar no meio da rua. Problemas com indivíduos que mexem com droga aqui nesse local também? Também. Além disso, você tem que aguentar a noite inteira barulho de pessoas, de indivíduos que ficam a noite inteira ligados nas coisas ilícitas. Aí que homem que a gente faz? Você não pode nem abrir a boca, porque se brigar ainda você é morto. Sobre o perigo de ser atropelada por não ter onde ficar na calçada, Gisele Lima disse que o cruzamento da rua Outono com a avenida Messias Gonçalves é o ponto mais crítico. E quem se atreve a andar pela calçada sai cheio de carrapicho. Um dos pontos mais perigosos, que ainda tem mais um pouquinho mais para cima, mas esse daqui, quem está vindo de lá para cá, ele tem que descer aqui a minha rua, a rua Outono. Mas, e para a gente atravessar para lá, tem condições? Não tem. Olha isso aqui. Presta atenção. Olha aqui. Porque eu já estou cheio de carrapicho. Não tem como subir. Olha isso aqui. Não tem noção. Porque não tem calçada. Não tem uma faixa de pedestre. Não tem nada. As pessoas vão te atropelando. Quantos acidentes eu já não vi aqui? Não tem nada.